Música Olá, sou o professor Tiago, um dos autores do fascículo de Biogeografia II. Conforme tratado no primeiro bloco da disciplina de Biogeografia, a distribuição dos seres vivos se caracteriza como um elemento-chave da corrente biogeográfica. Contudo, para se poder ter uma ideia de como ocorre tal distribuição dos seres vivos pelo planeta, é preciso subdividir a biogeografia em alguns temas específicos. Neste momento, portanto, você poderá acompanhar a dinâmica espacial recorrente à biogeografia, que, entre outras coisas, trata dos ambientes gerais onde se encontram os principais grupos dos seres vivos. Em linhas gerais, pode-se observar dinâmicas em diversas escalas do fenômeno, indo da escala planetária até a escala microscópica. Através da teoria dos refúgios ecológicos, pode-se ter uma noção das especificidades da distribuição dos organismos vivos em nosso planeta. Do ponto de vista biogeográfico, a vegetação se caracteriza como elemento de suma importância na composição da paisagem. Ela pode servir como ponto de partida para o biogeógrafo, que busca respostas para explicar a distribuição espacial das espécies, com base em causas atuais, como as climáticas, pedológicas e faunísticas. Alguns dos elementos que envolvem a dinâmica espacial recorrente à biogeografia, sobretudo aqueles que podem ser considerados heranças do passado terrestre, são de suma importância para esta disciplina. A evolução das espécies, postulada por Darwin, Wallace, Lamarck e outros grandes cientistas, mostra a grande variabilidade de seres vivos que se pode ter no nosso planeta. A respeito disto, você poderá aprender breves noções sobre a sucessão ecológica dos organismos e sua constante dinâmica de equilíbrio natural. A sucessão ecológica se caracteriza pelo desenvolvimento de uma comunidade ou biocenose, compreendendo a sua origem, crescimento, até chegar a um estado de equilíbrio dinâmico com o meio ambiente, chamado de homeostase. Tal dinamismo é uma característica essencial das biocenoses. É importante observar que, de forma geral, o ciclo de vida estabelecido pelos organismos vivos, especialmente as plantas, a partir do que se chama de sucessão ecológica, garantem o dinamismo dos processos de distribuição dos seres vivos. As etapas e tipos de sucessão são ferramentas importantes para diagnosticar a qualidade ambiental e outras características de determinados ambientes. Nesse sentido, também é importante levar em consideração a utilização dos bioindicadores, sobretudo para diagnosticar a qualidade ambiental de determinadas áreas, a partir da presença, ausência e desenvolvimento dos determinados organismos. Finalmente, você poderá acompanhar os grandes compartimentos da distribuição dos seres vivos no planeta, através do enfoque dos biomas, que estão divididos em grandes biomas do Brasil e do mundo. Neste momento, retomaremos as noções de zoogeografia e fitogeografia, entretanto, agora com enfoque para a regionalização a partir destas modalidades biogeográficas. Esperamos que este material possa subsidiar seus estudos de maneira satisfatória e possa ainda fomentar sua prática pedagógica e prover de questionamentos científicos sua caminhada acadêmica e também profissional. Desejo a todos bons estudos!